If I should say Isso que é vida, viver na ousadia Ostentação, cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Isso que é vida, viver na ousadia Ostentação, cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Nós tá tirando onda onde nós chega As mina cerca, não se apaixone não Porque nós pega e não se apega Quero ver quem me segura Eu gosto daquelas que adoro aventurar Um estouro de champanhe Fica molhado ao brilho da lua Depois é um banho comigo Ela deixou, caiu o sabonete Me falaram que eu sou um vice Qualquer mulher quer cair na minha rede Santa fé é demais, tá um convite pra andar de nave Eu faço qualquer tristeza, vira felicidade Ela se impressionou e de repente falou que me ama Vida de luxo é bom, é várias do pente Bandida na cama, isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Tá pedindo pra multiplicar Isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Nós tá tirando onda Onde nós chega, as mina cerca Não se apaixone não Porque nós pega e não se apega Quero ver quem me segura Gosto daquelas que adora aventurar Um estouro de champanhe Fica molhada ao brilho da lua Depois é um banho comigo Ela deixou cair o sabonete Me falaram que eu sou um vice Qualquer mulher quer cair na minha rede Santa fé é demais Tá um convite pra andar de nave Eu faço qualquer tristeza Vira felicidade Ela se impressionou E de repente falou que me ama Vida de luxo é bom É várias do pente Bandida na cama Isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Isso que é vida Viver na ousadia, ostentação Cavalo, cavalo, branco, tequila Uma bandida ali, a outra acabou de ligar Quando eu passo elas falam, me leva Tá pedindo pra multiplicar Tá pedindo pra multiplicar Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?